Oi, irmão! Oi! Esse é meu novo amigo, o nome dele é Duque. Oi, Duque! Oi! Vocês podem brincar por aí. Quantos anos ele tem? Ele tem seis. Então ele é... Então você tem cinco e ele tem seis. Verdade, eu vou fazer sete. Aham! Vamos brincar por aí. Olha, amigo! Um caminhão de lixo! Verdade! Aí deve ter alguma coisa aí dentro pra gente brincar. Vamos entrar! Peraí, cadê eles? Olha, eu só vi ele entrando no caminhão de lixo. Os minhons? Isso aí! Música Peraí Obrigado.